Preocupados com o impacto do orçamento do Estado no ensino superior e na ciência, os reitores garantem que vão negociar com o Governo até à última. Na antena aberta, o Presidente do Conselho de Reitores, António Rendas, revela que escreveu ao Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho e encaminhou os reitores para os Ministérios da Educação e das Finanças. Pois eu escrevi uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro e na sexta-feira falei com o gabinete e fui informado que o Sr. Primeiro-Ministro tomou nota das nossas preocupações, aliás estivemos já com ele há cerca de um ano e nessa altura ele também se mostrou, enfim, sensível à importância do ensino superior e da ciência e direcionou essa carta para o Sr. Ministro da Educação e para o Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, eu, como só sou visto na sexta-feira, hoje, através aqui dos nossos serviços, pedirei uma audiência ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Ministro das Finanças para lhes expor aquilo que expus, aquilo que expus por escrito ao Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, vamos continuar o diálogo e estamos totalmente abertos ao diálogo. António Rendas não esconde, está triste, preocupado com o que esta proposta de orçamento pode fazer aos jovens portugueses. Podemos esperar um ano muito sombrio e muito difícil e eu acho que trair a esperança da juventude é uma enorme responsabilidade para todos os portugueses, a começar pelo Presidente da República, pelo Prime-Ministro. Eu sou professor universitário com muito orgulho e ainda dou aulas e uma das razões pelas quais eu me sinto responsável é por duas vezes por semana enfrento jovens que olham para mim dizendo que confiam em mim para o futuro de Portugal. E eu acho que isso seria terrível para o nosso país, não quero isso para o nosso país e tentarei tudo para que isso não aconteça. Os reitores estão de resto com a agenda cheia, prometem negociar até ao limite com o Governo para tentar desagravar os cortes para o ensino superior e a ciência. Isto numa altura em que a proposta de orçamento está a ser discutida agora na especialidade. E a proposta de orçamento está a ser discutida agora na especialidade.